Você está ligado que chegou três equipamentos aqui, né? Hoje a gente vamos testar os equipamentos. E aí, Big Jeff, coloca quantos pesos pra aquecer, mano. Peso que você estiver na academia. Peso que eu estiver na academia. FIBER! 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 Meia tonelada. Um lag day aqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. CIMERA 6COMANDAM, mano. Que equipamento sensacional. Salve, salve, cavals do Team Growth. Beleza! Hoje é um dia muito especial pra nossa academia cavalos. Que eu tive o humilde prazer de receber esses dois monstros aqui, mano. Giga e Big Jeff. Salve, salve, galera. Você está ligado que a galera aqui da minha cidade não está acostumada com os caras grandes igual vocês, né, mano? Então está todo mundo aqui pulgado. Pulgado. Porque a referência de cara grande aqui é só o cavalo. Então você está vendo que a cidade ainda tem muito que evoluir no esporte. Mas estamos no caminho. O cavalo está aí tentando levantar a academia trazendo essas referências aqui já pra isso aí, pra motivar a galera a vir pro nosso esporte. E uma coisa que eu queria falar pra você aí que está montando a sua academia ou com o sonho de montar. Cara, não comenta erros não. Eu cometi muito erro quando eu montei essa academia aqui de comprar equipamentos. E os equipamentos não aguentam nada, mano. Os equipamentos não estão aguentando nem a franheada aqui da minha academia. Imagina só fazer esses caras aqui, mano. Os caras vão destruir a minha academia. Só que aí, mano, a gente conheceu quem? Nada mais, nada menos que a Ciméria, mano. Que eles fazem uns equipamentos pra animal de grande porte. Então você pode comprar o equipamento, que é equipamento pra vida toda. Aí você pode convidar o Giga, o Big Jeff. Pode convidar quem quiser, mano. Que os equipamentos vão aguentar. Então não cometa erro. Na hora de comprar o equipamento, pensa. Ciméria, Ciméria é qualidade e preço justo. E pra mostrar pra vocês que a Ciméria é foda. Que a Ciméria aguenta peso. Cês tá ligado que chegou três equipamentos aqui, né? Então hoje a gente vamos testar os equipamentos. E nada mais, nada menos que os dois monstros, né? Pra testar esses equipamentos aqui no nosso santuário. E aí, o que vocês acham? Será que esses equipamentos vão aguentar? Tá, mas é claro, mano. Mas a gente vai fazer o teste do mesmo jeito? Pra ver de qual que é, não? Bora, com certeza. Bora testar. E o qual vai ser o primeiro, então, que a gente vai testar aí? Vocês. Manda, vamos testar o leg ali. Que é o leg? E quem vai testar aqui, então, vem. Isso aí é um dos dois aí, mano. Que leg? Cavalo não é bom de leg, não. Eu vou no leg, eu vou no leg. Eu vou de leg. Faz de leg? Eu vou. Aí o Fabio Giga vai testar? Vou no dorsal aqui. A dorsal e eu vou testar o ombro, né? Vamos botar um peso no ombro lá e vamos ver como é que tá. A ombro é o ponto forte do cavalo, então o cavalo dá conta de ombro. Tá ali, Cavalzol. Olha o aparelho já montado no cantinho deles. Eu tinha separado só esse canto aqui, porque eu achei que ia chegar um equipamento. Mas chegou três. Chegou na hora, nós nem sabíamos onde colocar os equipamentos, mano. Mas a gente conseguiu um lugar aqui. E agora vamos encher esse aparelho. E aí, Big Jeff, coloca quantos pesos pra aquecer, mano? O peso que você tiver na academia. O peso que eu tiver na academia. Bora pegar todas as amigas de 20, hein? A gente vai ter que subir em cima ali com o Big Jeff. Vai faltar peso na academia aqui. Vai colocar o cavalo em cima. Acabei com a academia do cavalo. Ninguém vai treinar mais. Acabou com o treino de todo mundo. Cavalo, ninguém vai treinar mais na sua academia. Tá acabando as anilhas, mano. Que droga, Big Jeff. Parou uma academia pro Big Jeff, hein? Será o equipamento. Você vai ter que subir em cima ainda, filho. Vou ter que subir, porque não tem peso. Peguei todas as anilhas aqui do santuário, mano. Só sobrou as de 5 quilos. Eu achei que eu tinha mais anilhas aqui, Cavalzol. Mas, pelo jeito, não é o suficiente ainda pra receber esses monstros aqui. Então, se esses monstros um dia virem aqui pra minha academia, infelizmente não vai sobrar peso pra ninguém e a academia vai quebrar. Então, não quero que eles venham pra cá agora. Vamos esperar que cresça primeiro. Vai ter que fechar a academia pra gente. Vai ter que fechar pra eles. Só o Jig e o Big Jeff não tem peso pra eles, mano. Não tem. Vamos ver quantos pesos tem aqui, ó. Ó, esses aqui é de 20, hein? Aqui, ó, 40, 80, 90, 100, 110, 120, 130. De novo, 20, 80, 90, 100, 130 aqui. Vamos ver aqui. 20, 40, 80, 100, 110, 120, 130, 140. 130 mais 140? 170. 170. 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 365. 365, 375, 385, 395, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 480, 495. Quase meia tonelada. Só falta cinco quilos. Pega cinco quilos pra dar meia tonelada aqui. Tem que dar meia tonelada, mano. Vamos dar uma cacicão aqui pra dar meia tonelada aí, ó. O que nós tava precisando aqui, ó. Pronto, meia tonelada pra ver se o Big Jeff consegue melhorar. Ele dá pra falar. O que nós tá? Oh, o que nós vamos fazer? Recap! 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 E deixaram ele faz a noite toda! E deixaram ele não sair daí, mano! É negócio da rua, é isso! Bora, Big Jeff, bora! Bora! Nossa, parece estranho como eu falo! Hã? Foi só 30, velho! Aí tem um Big Jeff! Tá pensando em uma ramilha aqui, não tá? Tá bom, tá mais que suficiente, mano! Isso é louco, é meia tonelada! Um lag day aqui, gerou todas as anilhas do cavalo! Quer subir pra mim fazer uma? Hã? Quer subir pra mim fazer uma? Tu consegue? Exatamente! Que barulho!! Qu criar pedaleícia em prática! Qu tree, vem você! Quiro queса a de cor! Vocês viram, Cavalos? Eu falei pra você que o bagulho ia ser de psicopata. Esse cara não bate bem na cabeça. Tinha 500 quilos aqui. E o cara já falou, ei, Caval, pesa quanto? Eu falei, pesa 105, ele tá leve, sobe lá. Eu subi, o bicho foi lá e executou, mano. Esse cara é monstro de verdade. Aí, é animal de grande porte. Agora vamos testar o outro equipamento aí, que quem vai testar é esse monstro, Davi, ó. Giga! Deu um bump aí, né? Deu um bump, assim, mimimi. Aqui não tem mimimi! Tá muito grande, meu, até louco. Hein, Giga, quantos pesos a gente coloca aqui, maninho? Fala aí. Fala aí quantos você quiser. Vou botar quantos quiser? Não vou deixar ele aqui pra dentro, não! Não vou deixar ele aqui pra dentro, não! Galera, olha só o tanto de peso que o Giga pediu pra colocar, mano. Eu tô falando, velho, eu tenho que comprar mais anilha aqui. Se eu quero que minha academia aguente bodybuild, hoje foi o teste aí, mano. Não aguenta ainda não, tá faltando peso aqui, mano, pros caras. Eu vou providenciar isso o mais rápido possível. Porque olha só o Giga, mano. A primaria, olha só. Tá cagoinho da porra! Um! Um! Dois! Porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! É até o empanho do fundo, meu! É até o empanho do fundo, meu! Caralho! Caralho! O que pariu! Porra cavalo, os caras tão zerando tudo, mano. Nem maria, é peso demais. Só esse equipamento sem peso já pesa pra caralho. A gente veio pra quebrar sua academia. E tu faz isso? Eu quero que ela funcione amanhã. Por favor, deixa ela inteira pra mim. Agora veio do cavalo. O cavalo é minha vez, hein? É ombro, né? É isso que tu mais gosta. É ombro, mas eu não sou tão forte igual vocês. Bora testar o ombro ali, então. Cinco anilhas de vinte. Não, não! Eu não dou conta, não. Bota quarenta quilos de cada lado. E nem sei se eu dou conta, hein? Agora é minha vez aqui, hein, cavalos. Eu botei um peso aqui que eu já tô achando que foi muito já, hein? Vem cá, mano. Esses africanos não pesa muito, tu é doido, mano. Eles foram feitos pra vocês mesmo. Porque sem peso o bagulho já pesa, mano. Tu é doido? Vamo lá então, hein? Eu vou dar o melhor, cavalos. Eu vou dar o meu melhor. Porque hoje é um dia de conquista. É um dia muito feliz pra mim. Vambora! 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 Porra, que aparelho massa, velho! Que aparelho massa, pega cabuloso! Esse aparelho é foda, né? Bem o que tu falou, gente! Porra, um exercício, mano! Um exercício? Que isso? Eu vou fazer marrom aqui, se eu conseguir, né? Vamos! 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 Bora! 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 Muito bom, muito bom! A Cimera é foda, mano! A Cimera representa, porra! Esse aparelho é foda! Cimera vocês comandam, mano! Vocês merecem estar onde vocês estão! Que equipamento sensacional! Mais uma vez, cabalos! Vamos lá no Instagram da Cimera e agradece os caras, mano! Por mim, por favor! Agradece lá! Que eu não sei como agradecer, mano! Obrigado, Giga, por ter vindo aqui, mano! A academia ficou bonita, hein, mano! Obrigado, mano! Porra! Você merece, mano! Você merece! Obrigado! Pede de você muita motivação, mano! Conquista sua, mano! Você fez por merecer! Começou do nada! Academia de Pedra, com o que tinha! Foi pra São Paulo, atrás do seu sonho! E hoje você voltou aqui para o seu lugar de origem Pra mostrar pra todo mundo aqui Se você é capaz desse também só! Eu vou ser exemplo pra todo mundo aqui, mano! Obrigado, Giga! A motivação dessa não existe, cara! Você é moço! Obrigado por ter vindo, cara! De coração! Obrigado, João! Obrigado, João! Obrigado, Big Jeff! Tamo junto sempre! É nóis!